Muito obrigado Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista traz de volta a esta Câmara uma iniciativa legislativa que já apresentou na legislatura passada e que infelizmente foi rejeitada pelos votos da então maioria direita, mas que esperamos hoje possa vir a ter um desfecho diferente. A transversalização da perspectiva de género é matéria que já está lentamente a interiorizar-se nas políticas públicas e digo lentamente porque desde 1995, desde a Conferência de Pequim, que tem sido reconhecido como fundamental e estruturante para a construção de todas as políticas públicas a introdução da perspectiva de género, desde o Tratado de Amsterdão que é uma componente fundamental da avaliação que as próprias instituições da União Europeia fazem da matéria e existindo também desde há muito tempo guiões de avaliação do impacto de género da produção de atos normativos e entre nós, desde 2005, que no regimento do Conselho de Ministros se prevê a necessidade da avaliação prévia e de impacto de género e desde também o 4º Plano Nacional de Igualdade que vem prevista não só a necessidade da realização da avaliação, como também a necessidade de investir na formação e na capacitação dos técnicos de administração pública para a poderem fazer. E portanto aquilo que revisitamos hoje e que retomamos hoje é um quadro normativo que auxilia esta tarefa, identificando de forma relativamente clara quais devem ser os objetivos da avaliação, como se deve proceder e tentar identificar a situação de partida, a previsão dos resultados a obter, a valoração do impacto, tentando identificar se o impacto de género é negativo, neutro ou positivo e até eventualmente transformador no plano das propostas em discussão, mas também não deixar de reconhecer que tem que haver uma dose relevante de flexibilidade na implementação desta medida. Obviamente sabemos que há iniciativas legislativas e produção normativa urgente que eventualmente não conviverá com a necessidade ou com a possibilidade, melhor dito, de realizar uma avaliação de impacto de género, mas é sempre possível fazer a avaliação sucessiva nestes casos. Sabemos também que há diplomas com um grau de simplicidade ou um caráter repetitivo que podem dispensá-la, mas também não levam a que não possamos depois fazer uma avaliação sucessiva do impacto e por isso procuramos um regime equilibrado. Um regime que possa ser uma ferramenta útil para que os técnicos da administração pública, para que os legisladores, não só nesta Câmara, mas também no Governo, também eventualmente nas Assembleias Regionais, se optarem também por seguir as mesmas máximas, possam padronizar a forma como procuram melhorar a qualidade da legislação e ter em conta esta necessidade cada vez mais evidente, cada vez mais positiva de transversalização da perspectiva de género no trabalho de produção normativa e no trabalho de avaliação daquilo que fazemos diariamente. Não significa isto que passaremos a produzir leis perfeitas. Não significa até que consigamos erradicar as discriminações ou que consigamos mitigar de futuro todos os problemas que a legislação por vezes continua a acarretar na realização da igualdade. Mas pelo menos temos um instrumento. Um instrumento que funciona como alerta, que avisa o legislador em certas circunstâncias que se calhar deve mudar o rumo, deve acertar melhor aquilo que se propõe e deve corrigir o tiro quando manifestamente não alcança os seus objetivos e também serve como alerta para sempre que, em diplomas que não têm diretamente a ver com a promoção da igualdade de género, sempre que estes diplomas falhem o alvo e manifestamente criem uma situação de desequilíbrio com impacto negativo, se possa travar a mão a tempo e corrigir atempadamente a iniciativa legislativa para que consigamos produzir melhores leis estruturadas cientificamente sempre que possível e seguramente estudadas sempre que se impõe. Muito obrigado.